Boa tarde, o programa Giro de Notícias da TV Tony Bahia Notícias, desta terça-feira 26 de julho de 2022, especial. Aqui, Praça das Mangueiras, Paulo Afonso Bahia. Obrigado, Edmilson Barbosa, até o Telecom. Antes das primeiras informações do Estado da Bahia, vamos percorrer aqui o cenário, onde estamos nesse exato momento. O Parque das Mangueiras, aqui na cidade de Paulo Afonso, foi construído na administração de Paulo de Deus, Paulo Afonso Bahia, em 16 de dezembro de 2000. A Praça das Mangueiras representa a integração entre o antigo acampamento da Chesse e outra parte da cidade, que por muitos anos foi separada por um muro restringido ao acesso ao acampamento. Isso provocava rivalidade entre os chefianos e moradores da vila, que se formou com a vinda dos imigrantes, que se agrupava ao redor dos limites da área da Chesse, na expectativa de conseguir alguma vaga na empresa. Programa Giro de Notícias Jornalismo Informação Credibilidade Política Esporte Amador O dia a dia da cidade A melhor equipe de jornalismo da TV baiana De segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 12 horas Uma hora de jornalismo sério e transparente Com Tony Bahia Aí vocês viram um pouco da Praça das Mangueiras aqui na cidade de Paulo Afonso Bahia Vamos com as primeiras notícias, é Girando pela Bahia Programa Giro de Notícias Exército Brasileiro Primeira Comunidade de Palmaria versus KNS Segundo lugar Parabéns, parabéns a todos Estamos aqui com o vencedor da corrida de emancipação aqui de Paulo Afonso, da KNS Gega Corredor Gega Corredor que venceu o Exército Gega, fala um pouquinho do início da prova até a chegada de campeão Bom dia Bom dia Mas porque como é 2 quilômetros e 10, 2 quilômetros e meio Tem que tentar fazer os dois só Tem que ter equipe, vai ter o fim de sair forte Depois que me der um ponto Aí na hora da descida Entendeu? Tem Primeiro colocado aqui no ar E o segundo Cuido do Sérgio que veio aqui em Paulo Afonso Fiquei em primeiro lugar E estamos aí na luta Pronto, todos KNS O meu professor Kleber Que abriu a barriga Vamos aí, KNS Assessoria Esportiva Para passar os treinos Vamos aí não Então vai, trabalhando Mais, hein Treinando Vamos lá Para conseguir o resultado Pega no nome aqui Nos Daqui de novo Colocados Já tem outra prova Perto de Aracaju, Itabaiano, Sergipe Aí vamos continuar treinando Para a gente ir lá E tentar fazer uma prova boa Viu? Para que você oferece essa vitória? Eu vou oferecer Principalmente para minha família Para minha filha Tio e ela é tudo para mim É, agradecer a minha assessoria A Cléber O professor Kleber O pessoal que treina comigo Que hoje também faz parte A minha família hoje também A KNS Diz aí o nome da tua filha E tua esposa Ana Beatriz Só Ana Beatriz E eu também quero deixar um abraço aí Estou bem com os meus colaboradores Que são meus patrocinadores A Glória do Esporte A Glória do Esporte A Glória do Esporte Obrigado aí A Minha Soriedade A... Ao CPA O Clube CPA A Academia de Duda Entra a equipe A KNS A Elza vai fazer a entrega desse troféu Peraí a equipe da KNS A entrega aí Vamos lá KNS KNS Peraí 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 Programa Giro de Notícias A Baré Bahia Vereadora Naglaé Barros Participou de evento do Velho Chico Projeto Vivências do Rio São Francisco A vereadora Naglaé do PT Do Município de Abaré Bahia Participou na manhã desta terça-feira 26 de julho de 2022 Do evento Respeito o Velho Chico Projeto Vivência do Rio São Francisco O Rio São Francisco é um dos mais importantes Cursos d'água do Brasil E considerado o Rio de Integração Nacional Sua importância ultrapassa O abastecimento de água Principalmente do Nordeste do Brasil Parabéns Prefeito Fernando Tolentins Parabéns Secretária de Educação Ailton Barbosa E aos coordenadores do CCR Cláudio Ademar Evento proporcionado pela Secretaria Municipal de Educação de Abaré Bahia e da coordenação do CCR Do submédio São Francisco Juntos somos mais fortes Aí vocês viram as primeiras informações do programa Giro de Notícias Aqui diretamente da Praça das Mangueiras Paulo Afonso Bahia Vamos girando com as informações aí do Pernambuco Quem sabe não faz ao vivo Quem sabe faz ao vivasso Programa Giro de Notícias Petrolina Pernambuco Prefeitura diz que está intensificando Remoção das baronesas das margens do Rio São Francisco Dando continuidade aos trabalhos de limpeza E preservação das margens do Rio São Francisco A Prefeitura Municipal de Petrolina Pernambuco Realizou neste mês de julho A retirada de mais uma grande quantidade de baronesa da Ola 1 Na altura do ponto das barquinhas Com a mudança de vazão do Rio Nas últimas semanas As plantas aquáticas e alguns dejetos Voltaram a se acumular na margens petrolinense no Velho Chico Programa Giro de Notícias Belém de São Francisco, Pernambuco Filamônica de Onon Pires completa 128 anos de existência Hoje nosso patrimônio cultural A Filamônica de Onon Pires completa mais um ano de existência Fundada em 1894 A banda vem durante todo esse tempo Trazendo alegrias e encantamento Aos moradores da nossa cidade e região Foram em continuão Sendo grandes os desafios Mas a banda se mantém viva Desafiando, ousada e linda Porque lindo é o que ela brota Parabéns a todos os integrantes O programa Giro de Notícias Desta terça-feira vai ficando por aqui E agradeço a sua paciência, a sua audiência Deus, obrigado por mais um programa realizado Paulo Alfonso, aquele abraço E até outra oportunidade A TV mais quente da Bahia A TV mais quente da Bahia